O mordomo continua certo de que sabe algo sobre ela, o que deixa Jana preocupada com a possibilidade de ser descoberta. Fique até o final e saiba de tudo. Resumo de A Promessa entre 26 e 30 de agosto. Segunda-feira, 26 de agosto. O estado de saúde de Dona Eugênia é alarmante, e Jana, temendo que ela não possa revelar nada sobre o passado de sua família, traça um plano. Após alguns dias Eugênia sofre um acidente que felizmente não parece grave, mas Cruz ainda agride e humilha Curro, que acaba chorando na frente de Jana e confessando suas mágoas. Por iniciativa de Catalina, nas cozinhas de La Promessa começam a preparar compotas, tentando evitar que as marquesas descubram. Jana tenta ser escolhida para cuidar de Eugênia e assim extrair informações dela, mas Cruz recusa. Terça-feira, 27 de agosto. Quando Eugênia sofre outro acidente. Cruz se irrita com Curro, que desabafa com Jana. Cruz pressiona Manuel para se casar logo, mas ele se nega. Juan Luis Belmonte, amigo de Leonor, chega ao palácio para uma visita, e para todos, é um casamento vantajoso. Enquanto isso, Cruz insiste para que Manuel marque uma data para o casamento e visite os pais de Jimena para pedir sua mão, mas ele recusa, preferindo esperar um pouco mais. Quarta-feira, 28 de agosto. Cegada pelas mentiras de Petra, Candela busca vingança contra Simona e Lope, colocando em risco a vida de Dona Eugênia. Mauro se afasta de Leonor. Jana questiona Catalina e Manuel sobre Eugênia. Os cuidados de Maria e Salvador revelam a chave. A senhora está acordando graças à redução da dose do remédio. Quinta-feira, 29 de agosto. Romulo começa a suspeitar que conhece Jana de algum lugar. Simona descobre quem colocou a vida de Dona Eugênia em risco e conta para Pia. Romulo se confunde Jana com uma serva que passou pela promessa há algum tempo. Mesmo assim, o mordomo continua certo de que sabe algo sobre ela. O que deixa Jana preocupada com a possibilidade de ser descoberta. Sexta-feira, 30 de agosto. Padre Camilo mente sobre a carta que recebeu. O plano secreto de Jana para melhorar a saúde de Dona Eugênia começa a funcionar. Maria Fernandes continua a diminuir a dose do medicamento de Eugênia, que parece mais ativa e lúcida. O Padre Camilo, por outro lado, demonstra especial interesse por Manuel e coleta informações sobre ele através de sua eloquência. O resumo aqui falado pode sofrer alterações, mas estão previsto para entrar no nesta respectivas datas. O que é isso? Tchau, tchau.